Cuda morgan Eduardo, bom dia pessoal do Clique Camacuã Agora são 5h20 da manhã e nós já estamos na lida Nestor já está indo com a caretinha aí Na sequência nós vamos de atrás com a Matilde Bem, 5h20 da manhã, dia claro né Então muito fumicultor nessa época Ele já está às 5h da manhã na lavoura Para depois poder escapar 10h, 10h30 Desse sol forte que está acontecendo Semana passada tivemos um sol forte aí na região E a partir de hoje, ontem já também Mas a partir de hoje, quarta Para nós aqui, até o final de semana Temperaturas aí beirando os 40 graus Complicado isso né Por falar em calor e complicado A gente teve uma alegria no final de semana E ao mesmo tempo se sentimos tristes Eduardo A gente, sexta-feira passada Tivemos uma chuva de 35 milímetros na nossa propriedade Um espetáculo Regiões logo ali adiante até 80 milímetros Só que logo ali do lado, no outro lado, nada Um milímetro Mas Benão Soares, como a gente mostrou aí Nas publicações que a gente fez O granizo aí debulhou muitas lavouras E aí a gente se entristece né A gente sabe da alegria que a gente teve aqui Com essa chuva boa Mas a gente sabe que outros agricultores aí não tem o que comemorar Porque não sobrou uma folha na lavoura Na sequência As regiões perto aqui onde não choveu nada No domingo, meio-dia Regiões de Alto Boa Vista Boa Vista Descendo para Venâncio Ares de novo O outro temporal Assim ó Limpou naquela área que passou E aí é complicado né Para esses agricultores Eles têm o seguro Conseguem amenizar os prejuízos Pelo menos pagam as dívidas Sobra ainda um tanto Mas nunca é como se conseguisse a safra cheia E nós ainda levamos 10 milímetros no domingo Ou seja, totalizamos 45 milímetros Para esta época do ano Calor né Essa chuva aí foi para finalizar O tabaco mais velho Inclusive o pai e a mãe já estão começando Fizemos uma estufa já No oba-oba Como a gente diz Na pelação da lavoura E nós hoje vamos seguir na colheita De segunda panha e terceira panha Hoje uma estufa Finalizar ela periga amanhã de manhã E aí já começamos na outra Até sexta de noite Mais duas estufadas aí Para completar essa semana Será uma semana quente Muito quente aí na região Acredito que para vocês aí também Bem, falando na região de vocês Ontem estivemos então No município de São Lourenço do Sul Participando da abertura oficial Da colheita do tabaco Aí eu acho muito válido isso Porque se faz a abertura da colheita De outras culturas também Por que que no tabaco não? Aí a gente viu alguns comentários As pessoas dizendo assim Fazer a abertura da colheita No final de safra Então as pessoas tem que entender assim Eduardo e o pessoal que acompanha o clique A abertura esse ano foi decidida No município de São Lourenço Não teria como fazer a abertura da colheita Lá em agosto Quando o tabaco nem plantado ainda estava Diferente de nossa região Que agora realmente já está finalizando A gente esteve na propriedade ontem do Thiago Juntamente com a família dele ali Onde hoje vai se iniciar a colheita Vai se dar o início da colheita Então justo fazer a abertura No período que eles vão começar a colheita lá Então se alguns como nós aqui já estamos finalizando Eles lá estão recém começando E a gente viu muito tabaco na região Com bacheiro ainda E a flor para tirar Então foi por esse motivo Que a abertura foi feita nesta época Para valorizar a propriedade A região E não teria nexo fazer fora do período Valeu? Então a gente agora está indo O pessoal já foi Se eu me atrasar Sabe como é que é A mãe xinga Um grande abraço a tia Eduardo Um grande abraço a todo o clique Camacuã E tamo aí Valeu? Um grande abraço Ótima semana Quente para todos nós Tchau Tchau Tchau